As fotos do arquivo pessoal de Silvonei José, doutor em comunicação, diretor da Sessão Brasileira da Rádio Vaticano e professor universitário, revelam o trabalho diário do jornalista em Roma. Quem nos determina o que nós temos que fazer é o próprio Santo Padre. Então a agenda do Papa é caracterizada por muitos encontros, muitos discursos, muitas mensagens e nós tentamos traduzir de um modo mais simples possível, fazendo essa ponte entre o Santo Padre, o capital da catolicidade e a nossa realidade local, para traduzir aquilo que o Papa está nos dizendo de um modo simples, agradável e compreensível. Sabemos que nós temos um Papa que não precisa de mediação para isso, ele tem uma comunicação muito fácil, muito eloquente, muito perceptiva, naturalmente ele age mais do que fala, os gestos são muito concretos. Então essa nossa atividade diária que parte desde o momento que o Santo Padre começa com as suas atividades até que ele termina com o seu jantar, vamos dizer, a gente segue isso de perto. Ele está no Brasil para compromissos pessoais e profissionais e aproveitou para vir a Pato Branco e encontrar amigos. Foi recebido juntamente com a esposa Graciela na Casa Paroquial São Pedro Apóstolo. É uma honra muito grande porque o cara vem lá da Itália, é uma referência, é um ícone da comunicação, deixou marcas aqui e a pessoa quer e escolhe estar aqui nesse dia, nesse domingo, muito rapidamente, e ele escolheu estar entre nós aqui em Pato Branco. A história de Silvonei José tem tudo a ver com a história da TV Sudoeste, especialmente do jornalismo. Foi o primeiro a apresentar, juntamente com Margarete Camargo, o primeiro telejornal da emissora, ainda em 1987. Silvonei veio do Rio de Janeiro para Pato Branco, trazido para cá por Frei Nelson Rabelo para trabalhar na TV Sudoeste. Lembra de detalhes e dos desafios da primeira edição do então telejornal Sudoeste em Manchete. No Sudoeste em Manchete. Que chovia muito e o microfone de lapela não funcionou. Frei Lindolfo embaixo da mesa segurando o microfone, então a gente lia e olhava para baixo a cabeça do Frei Lindolfo ali, para você ter uma ideia. Mas por que eu digo isso? Porque tudo que começou através daquele primeiro telejornal e daquilo que existe hoje, é uma caminhada de uma transformação enorme. Hoje nós temos uma qualidade de comunicação que chega à casa de todos vocês, que chega através dos profissionais que atuam na TV Sudoeste, de uma maneira tão eloquente, mas atrás daquilo que vocês possam imaginar que seja um trabalho, que gratificante, naturalmente é gratificante, mas é um trabalho cansativo, profissional, de muitíssima responsabilidade. E isso eu trago sempre comigo, porque quando vocês abrem a boca, quando eu abro a boca, sou responsável por aquilo que eu estou falando. A TV Sudoeste hoje é responsável de levar até vocês a credibilidade e a beleza da verdade. É isso que os nossos profissionais fazem e que nós começamos lá atrás. Além de Margarete Camargo, Moraes Rodrigues é do mesmo período no Grupo Silinauta. Também esteve no encontro dos amigos do Silvonei. Nós temos um amigo em Roma que levou, que continua levando essa comunicação nossa pra lá, né? E sempre quando vem aqui, é um prazer recebê-lo. Olha a função que ele tem hoje frente à rádio do Vaticano e as transmissões e celebrações que ele é o responsável. Então, ele serve pra gente como um exemplo de profissional, né? O jornalista que está há 33 anos em Roma falou do sentimento de amizade que nutre com o grupo, mesmo à distância. O encontro com os amigos, e eu falava pra vocês, é o grande mosaico da nossa existência. Eles fazem parte de um quadro tão bonito que Deus nos permitiu pintar através de peças que são colocadas. Cada pessoa é um mosaico, faz parte desse mosaico, essa pedrinha. Se essa pessoa não existe dentro desse quadro de mosaico, meu quadro vai ficar imperfeito. Por isso que é bom rever os amigos. Porque amigos, a gente escolhe. Não são dados. Eu escolho ser seu amigo e você escolhe ser o meu amigo.